A Delegacia da Mulher em Pato Branco trabalha na finalização dos inquéritos de crimes contra a dignidade sexual de mulheres mediante fraude. Dois deles repercutiram na região envolvendo um médico que atuava na UPA em Pato Branco e um fotógrafo que atuava no município. Doutora Franciana Alberton, delegada da Especializada em Nosso Município, falou sobre esses dois casos. Esses dois casos ocorreram no ano de 2020, foram concluídos ainda em 2020. Os investigados foram indiciados pelos crimes que cometeram pela Polícia Civil e foram denunciados, hoje já estão respondendo a ação penal e figuram como denunciados desses crimes gravíssimos que eles cometeram. Especialmente no caso do fotógrafo que você citou, foi uma soma de crimes porque não foi uma única vítima, foram várias. Dentre elas, algumas menores de 14 anos, o que deixa o crime ainda mais grave. E ele, após ser denunciado, ele fugiu, saiu do distrito da culpa e deixou Pato Branco. Saiu então sua prisão preventiva e com a ajuda da Delegacia da Mulher de São Paulo, nós conseguimos localizar esse suspeito, esse investigado, agora denunciado naquele estado, onde ele foi preso. Para que as mãos da justiça possam alcançar estes criminosos, o papel das vítimas é muito importante. Elas precisam acreditar no sistema e procurar as autoridades para fazer a denúncia. Muitas mulheres, especialmente vítimas do abuso sexual, elas têm vergonha de procurar a polícia. Vergonha porque elas acham que a palavra delas não é o suficiente, esses crimes nunca são praticados perante testemunhas. Vergonha por contarem o que passaram e até pelo senso comum que a gente tem de achar que a mulher foi culpada. Ela deu causa para aquele estupro ocorrer. E isso faz com que ela se feche, guarde essa violência para ela e não denuncie. Então a gente pede que as mulheres confiem na polícia. A culpa nunca é delas, jamais é delas. Sempre a culpa é do abusador. E ele precisa ser responsabilizado. E a gente vai estar aqui para isso.